A fomiguinha vai subindo, vai subindo! A fomiguinha vai subindo, vai subindo, vai subindo! A fomiguinha vai subindo, vai subindo, vai subindo! Onde você vai com essa bunda gorda aqui? É? Onde você vai levantando essa bunda? Onde você vai levantando essa bujão com a gorda? É, mamãe? Onde você vai? Você quer começar a engatinhar já, menina? Filha? Filha, olha aqui, mamãe. Tia! Ah, você tá acordada! Você tá acordada, olha a pose que eu acordo. Olha como eu acordo. Seia de travesseiro, para lá e para cá. Ah, eu acordei a de travesseiro, não tinha chamado minha mamãe, eu só fiquei dando risada, ela que veio. Né? Minha pimpolha! Bom dia, a coisa rica da mamãe, bom dia, filhinha. Bom dia, Isadora, como vai? Bom dia, Isadora, como vai? Bom dia, Isadora, bom dia, Isadora, bom dia, Isadora, como vai? Isadora! 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 Ah, nossa, como ela é bava. Olha como ela é bava. Cadê meu bocão? Meu bocão, ai que bocão banido. O Naligão, o Naligão de papai, ai Naligão. E o olhão da mamãe. Ai, coisa mais linda. É. Isa, pega aqui, ó. Olha aqui, ó, o cupcake. Pega. Isso, vai. Você consegue. Aqui, ó, tá, ó. Pega. Vai, você consegue, filha. Isso, vai, filha. Muito bem. Dá aí, você consegue pegar. Pega, olha o cupcake. Isso. Vai, força. A mamãe vai te ajudar. Isa. Isa. Oi. O que você está comendo o lençol? O lençol? Vai, pega. Pega a bujafa. Pega a bujafa. Olha como você já está. Por que você não tenta pegar? Tenta aqui, ó. Está mais interessante o lençol? O lençol está mais gostoso? Você está comendo ele todo? Pega a bujafa. Isa. U, u, a, a, u, u, a, u, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u. Senta direitinho para você não machucar. Nossa, como ela guita. Pega a bujafa. Pega a bujafa. Passou! Você está na praia? Você está na praia, filha? Que felicidade! Você! Você está na praia? Você está na praia? Você está na praia? Ai, ela gostou! Ela não achou estranho! É praia! Nossa, que gostosa! Você está na praia? Você está na praia? Você está na praia? Nossa! É gelado! Amor! As borras da mamãe! Ai, que delícia de água, meu Deus! Olha que delícia! Olha que delícia! É gelado! 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 É gelado!